Queridos amigos e irmãos, daqui a um mês e meio somos chamados a expressar através do nosso voto o que nós queremos a respeito da realidade do nosso Brasil. Quais são os governantes a nível federal e estadual que devem conduzir a vida pública e social do nosso povo. E quantas vezes a gente percebe que as pessoas vivem num certo desânimo, se consideram tão pequenas e dizem mas nós não podemos fazer nada, tem uma máquina aí, tudo acontece, mesmo nós querendo, mas não temos a mínima condição de ajudar em nada. A gente vota, mas já está tudo decidido. Eu gostaria aqui de fazer referência a uma figura política muito importante na história. Daniel Vonnel, que viveu de 1775 até 1847. Ele deixou uma legenda de bravura e tenacidade. É conhecido como o libertador da Irlanda. Usando todos os meios possíveis, ele lutou pelos direitos dos cidadãos. E dizia a ele, nada pode ser politicamente certo se for moralmente injusto. Por causa disso, ele foi perseguido e com poucos recursos, ele teve que fugir e esconder-se até numa floresta. Ele pensava em abandonar a luta, porque por todos os problemas, as dificuldades, as perseguições. Mas a atitude de uma formiga fez com que ele mudasse a sua posição. A atitude de uma pequena formiga fez com que ele mudasse a sua posição. Ele queria desistir da luta, mas aquela formiga ensinou muitas coisas para eles. Ele viu uma pequena formiga que tentava carregar uma folha dez vezes maior do que ela. Parecia uma loucura. Arrastava a folha, caía, recomeçava. Depois de muito esforço, arrastou a folha até a entrada do formigueiro. E aí mais um duro golpe. Depois de tanta luta, aquela folha não passava pela porta de sua casa. E tudo levava a desistir. Porém, aquela formiga entrou no formigueiro. E pouco depois, saiu acompanhada de uma dezena de outras formigas. Cortaram a folha em pedaços e a introduziram no formigueiro. Sem maior dificuldade. Lá dentro, muitas outras formigas esperavam, tinham necessidade daquela folha. Daniel Connell, este grande estadista, aprendeu a lição da formiga. Ele voltou à luta. Ele mudou de método. Ele descobriu a importância do apoio das pessoas. Por isso, se preocupou de encontrar gente, de buscar voluntários. De partilhar o seu anseio com os outros. E acabou melhorando as condições de vida do cidadão do seu país. Sozinho não conseguia, mas com a ajuda dos outros conseguiu. Tornou-se um dos políticos mais conhecidos da Europa. Meus irmãos, sem luta não se vai para canto nenhum. A vida já é uma luta. Viver é lutar. E a luta supõe sonhos, estratégia. Mas supõe também perseverança, dedicação. Porque quantas vezes nós desanimamos. Aquele que desanima diante da primeira adversidade, não chega a lugar nenhum. E como justificativa, lamenta que tudo é difícil para todos. E vai aduzindo mil e uma desculpa. Muitos apostam no comodismo. Desistem de lutar. E morrem sem conhecer o sabor da vitória. Um grande músico, Giuseppe Verdi. Ele foi aconselhado, quando novo, a desistir da música. Mas ele tornou-se o imortal mestre das óperas italianas. Porque perseverou. Lembremos outro grande estadista, Abraham Lincoln. Antes de tornar-se presidente dos Estados Unidos, fracassou dezenas de vezes. Churchill, o grande político inglês, repetiu três vezes o segundo ano primário. Imagina. Todos eles tiveram confiança em suas capacidades. Tinham certeza que a última palavra não havia sido dita. E continuaram lutando. E venceram. Aquele filósofo grego que falávamos no programa anterior, Demóstenes. Depois de uma derrota, lembrava aos cidadãos. Ainda não empregamos todas as forças. É. E foi um vitorioso. Além de todas as motivações humanas, o cristão busca força na fé. São Paulo proclama, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós temos que lutar. As mudanças não virão acontecendo por si mesmas. Mas na medida em que tiver gente dedicada, que acredita, que confia, que não trabalha sozinha, mas que busca trabalhar envolvendo mais gente. Lembrando, aquela história que contamos aqui da formiga, vem uma pergunta. Qual é a mensagem que a formiga passa para os políticos? Aqueles que pensam que vão mudar o Brasil sozinhos. Você é um cidadão que se deixa vencer pelos problemas, na comunidade onde você reside, ou você procura superá-las? Esta atitude é indispensável para poder contribuir com o bem da nossa sociedade. Não diga que você não dá conta, porque você é pequeno, porque você está sozinho. Comece a motivar alguns irmãos. Veja a possibilidade na sua pequena realidade, da sua comunidade, do seu bairro, de fazer algo. Acredite na força do formigueiro. E persevere. Não consegue hoje, vai conseguir amanhã. A pior desgraça é desistir logo, é desanimar. Que isso não aconteça para todos nós. E Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.